Fala, Nação Tricolor! Flávio Rodrigues aqui para mais um vídeo para o meu Leão Pissi. A gente vai estar falando aí da vitória do Leão ontem no Paraguai, no Defensores do Thiago por 1x0, o gol do Zé Welles. A gente vai estar repercutindo aqui como é que foi, os números da partida, os destaques. A gente vai estar falando também de movimentos de mercado, a definição do rum, como diz o cearense, do Renato Kaiser. Tudo isso aqui no meu Leão do Pissi, mas antes, já deixa o like aí para fortalecer o trabalho, nos ajuda, compartilha, nos ajuda a chegar aos 13 mil inscritos. E também, se você quiser apoiar, meuleandopissi, arroba gmail.com, o nosso Pix, se você quiser estar apoiando aqui esse canal, tá bom? Então, vamos aos números, senhoras e senhores, deixa eu colocar para vocês aqui na tela os números da partida de ontem contra o Libertar, né? A partir do momento que eu vou falar também, olha aqui, galera, olha as estatísticas do jogo de ontem. Acompanha aí na tela para você verificar os números do confronto de ontem, né? O Libertar até chutou mais, tem 15 chutes, o Fortaleza deu apenas 5 chutes, né? Desses 15 chutes, 4 chutes do Libertar foram ao gol, o Fortaleza apenas 2, 57% de posto de bola para o Libertar contra 43% do Fortaleza, mais de 460 passes do Libertar, 360% do Fortaleza, precisão dos passes, 77% a 76%, 16 faltas para um lado, 17 para o outro, 3 cartões amarelos para o Libertar, 4 para o Fortaleza, impedimentos 1 para o Libertar, 3 para o Fortaleza, e 5 escanteios para o Libertar contra 1 para o Fortaleza. A partida de ontem, o Voivoda surpreendeu, porque ele escalou o primeiro Pedro Augusto, já estreou, botou logo ele de titular, né? Ele não fez isso nem com o Matiuca, e com o Pedro Augusto ele fez, então surpreendeu muita gente. Surpreendeu também porque ele colocou o Guilherme logo como titular. E o Guilherme que sofreu críticas no jogo passado, acredito que o Voivoda quis dar uma moral para o Guilherme, dizer que acredita nele, e o jogador rendeu. O Guilherme rendeu, conseguiu dar um passo para o gol do Zé Webbson, e conseguiu perder um gol também, poderia ter feito o seu gol, mas não fez, fez uma boa partida, né? E o Guilherme vem recuperando a confiança para poder ajudar o nosso Leão. Destaco também o Zé Webbson, que fez uma boa partida. A trinca de meio campo de ontem, com o Zé Webbson, o Caio Alexandre e o Pedro Augusto, com 80% de passe assertivo, né? São os dados em relação ao Pedro Augusto. Treu muito bem, com segurança, com tranquilidade. O jogador mostrou experiência, né? Então, o Pedro Augusto, na minha visão, estreou muito bem. O monstro do meio campo, o nosso maestro, o Caio Alexandre, jogou muito ontem, tanto na questão da armação, quanto na questão de cadencial. O Caio Alexandre foi essencial no jogo de ontem. Bem, o Tinga, cara, Tinga também mostrou que a nossa melhor defesa realmente é Tite, Pritz, Tinga e Paxin. A nossa defesa é essa, tá certo? Nossa ótima defesa tem que ser essa. A melhor defesa do Leandro é essa. E aí, o Lucero ali na frente, não se destacou tanto, mas entrou ali como titular, ficachou pelo lado direito. E o Fortaleza conseguiu trazer um bom resultado. Poderia ter sido um placar mais elástico. teve chances ali do Galhardo, né? O Sacha também perderam oportunidades. Mas o importante é que o Fortaleza, depois de três derrotas seguidas, volta a vencer, volta a vencer na Sul-Americana, no caso. E agora é pensar no Campeonato Brasileiro contra o Goiás, certo? Quero saber a opinião de vocês em relação aos jogos de ontem, tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês a opinião do Alexandre Mota. Deixa eu tirar aqui e já puxar a opinião do Alexandre Mota pra tela. O Fortaleza faz jogo seguro, consegue vitória importante, e traz vantagem na Sul-Americana pra casa. Aqui é a opinião do Alexandre Mota. Aqui é o lance do Goiás, é o Edson comemorando. O Fortaleza venceu o Libertar, teve uma defesa sólida, um jogo mais físico, segundo a opinião do Alexandre Mota. A escalação, ele falou aqui da surpresa da escalação do Guilherme, como a gente já falou, o Pikachu nas pontas, Tinga com o Alexandre João Ricardo. Entra no rol dos destaques individuais, não falei do João Ricardo, mas também fez uma partida muito segura, o João Ricardo. A equipe não sofreu, neutralizou as principais investidas pelo alto, e teve espaço pra engatar no contra-ataque, que poderia ser fatal. E aí, a premiação de casa. Na Sul-Americana, o Fortaleza busca uma premiação milionária, com vagas quartas. Caso elimine o Libertar e avance, o time de Voivoda conquista mais de 600 mil dólares, cerca de quase 3 milhões de reais. Ao todo na competição, tem 9,2 milhões até o momento. É isso aí. É buscar esses valores, é buscar se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana. E o que o Voivoda falou na entrevista coletiva? Senhoras e senhores, vamos lá. Senhoras e senhores, o Voivoda deu entrevista coletiva e destacou, aqui é uma matéria do Guilherme de Andrade, do povo, destacou competitividade e rendimento dos jogadores. Fortaleza conquistou uma boa. A virtude, creio, foi a competitividade e o rendimento dos meus jogadores. A gente necessitava fazer uma partida de alta competitividade, porque sabemos que o Libertar propõe um jogo em determinado momento físico e em outros individual. Então, eu creio que pode ser uma das causas desse resultado. Ele falou também, a gente precisava disso, porque a verdade é que vimos de três derrotas consecutivas no Brasileirão. Então, focamos nessa competição, pois havíamos feito uma primeira fase muito boa. Temos grandes expectativas nessa competição. É continuar desta maneira. E essa aí foi algo do que o Voivoda falou na entrevista coletiva, que você pode conferir também lá na TV Leão. E deixa eu falar rapidamente do Fortaleza, do itinerário do Leão. Deixa eu falar para vocês como é que vai ser o itinerário do Leão, a parte logística. Também é uma TV do povo, do João Pedro Oliveira. Fortaleza só retornará para a capital cearense no domingo, porque o Fortaleza vai treinar nos próximos dois dias no Paraguai, na quinta noite. Então, o Fortaleza hoje e amanhã treinando no Paraguai. Amanhã à noite, o time embarca em voo fretado para a Goiânia, onde fará o treino de apronto na sexta-feira, no jogo diante do Goiás. Então, o Fortaleza só vai viajar amanhã à noite para a Goiânia. Então, vai ficar lá no Paraguai, treinando confronto contra o Goiás. E para fechar este vídeo, informações de Renato Kaiser. Para onde é que o Renato Kaiser vai? Informação aqui do Globo.com, uma matéria da Laura Rezende, lá de Belo Horizonte, fala. A América Mineira encaminha acerto com o Renato Kaiser. O América Mineira encaminhou acerto com o atacante Renato Kaiser, jogador chego por empréstimo até o fim do ano. O empréstimo de Kaiser ao time sul-coreano ocorreu em julho de 2022. No entanto, o jogador se lesionou e voltou ao Brasil para realizar o tratamento. A reabilitação pós-cirúrgica foi feita no centro de treinamento do Atlético Paranaense, antigo clube dele. E aí, depois, ele passou um tempo em processo de recuperação lá no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não quis assumir o risco dessa recuperação. E o Kaiser se especulou que ele poderia jogar no Atlético Goianiense, mas ele não foi fechado. Então, ele não vai disputar pelo Atlético Goianiense. E a informação é que está encaminhado o empréstimo para o América Mineiro. É isso aí. Tudo isso, a gente vai informando aqui para vocês que acompanham o meu, Leandro Pissi. Muito obrigado pela sua audiência e quero saber a tua opinião. E aí, gostou do confronto ontem contra o Libertar? Gostou do Guilherme? Gostou do Pedro Augusto, João Ricardo, Tinga, cara, Alexandre? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. E o Renato Cássio, você acha que é uma boa ele ir para o América Mineiro? Ou você acha que ele teria algum espaço no Fortaleza? Deixa a tua opinião nos comentários, tá bom? Um abraço e tudo de bom. E aí, o Renato Cássio é um abraço e tudo de bom.